Bem forte com bastante alegria no seu coração, pra cima, bem forte que ele merece, ó glória Oh, 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 tô de bem com a vida Agora é só paz e amor Todo mundo junto Eu mandava Eu andava perdido e sem direção Vivendo uma vida só de ilusão Procurei Procurei uma mão, mas eu não encontrei Que me desse a paz que eu tanto sonhei Mas olha aqui, ó Mas um dia Jesus me encontrou De repente minha vida mudou Encontrei alegria, deu solidão Do pecado eu, ele me arrancou Hoje sou livre, sou adorador Tenho a base, o amor, o meu coração Quero ouvir! Oh, 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 oh Tô de bem com a vida, agora é só paz e amor Oh, 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 oh Tô de bem com a vida, agora é só paz e amor Só paz e amor Oh glória É dia de alegria que deixa o lugar, meu irmão Quem creia, diga a glória, Deus Eu andava, declare Eu andava perdido e sem direção Você é sério, hein? Vivendo uma vida só de ilusão Procurei um amor, mas eu não encontrei Que me desse a paz que eu tanto sonhei Mas um dia Jesus me encontrou De repente minha vida voltou Encontrei alegria, meu sonhidão Do pecado ele me arrancou Hoje sou livre, sou adorador Eu venho a paz e o amor no meu coração Pra cima Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Tô de bem com a vida Agora é só paz e amor Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Tô de bem com a vida Agora é só paz e amor Tô de bem com a vida Tô de bem com a vida Agora é só para o seu amor Cadê os homens? Tô de bem com a vida Tô de bem Pra finalizar, já me as mãos lá em cima Tô de bem com a vida Agora é só paz e amor Tô de bem com a vida Agora é só paz e amor Aleluia!